Música Fala ai pessoal, beleza? Aqui é o chefe, estamos aqui galera de volta com nossos queridos vlogs ai Que vocês curtem pra caramba, tá galera? Nesse vlog eu quero, tipo assim, falar alguns assuntos assim Que o pessoal geralmente me pergunta bastante E agradecer muito a todos vocês, tá galera? Muito obrigado a todos vocês pelo grande apoio que vocês estão me dando aí no canal Nosso canal tá crescendo aí cada dia mais, muito obrigado a todos vocês Nosso canal tá passando algumas fases de mudanças galera, que é o seguinte As vezes a gente coloca um jogo e tal, só pra gente fazer um teste e tal As vezes não dá certo a gente para, tá? Pra abrir novas vagas para outros jogos também Uma coisa que eu tô curtindo pra caramba é como o Dini Storm tá fazendo sucesso no canal aí Né galera? É um jogo muito gostoso de jogar, se você não jogou É... tá perdendo muito, tá? Que é muito bom jogar, é um jogo grátis aí Se você tá jogando, você... né? Muito bacana, velho E tipo... é um dos jogos que eu mais tô curtindo jogar no momento, tá? Nossa série de Ark galera, talvez vai ter algumas mudanças Porque eu curto muito Ark Bom, Ark normal, cara Sem mod, joga sem mod, jogar com a galera ali Talvez se a galera animar A gente vai tá fazendo aí uma série de Ark normal, tá? Naquele PVPzinho assim, bacana Porque agora eu tô com o tempo Agora eu tô ficando mais... tô ficando em casa, tá? É... Bem provável a gente tá vindo com ela Uma coisa que me perguntam bastante galera Em relação ao GTA, mano Tá? O GTA... eu vou explicar pra vocês o que aconteceu Por que eu parei de fazer os vídeos Dia 10 de dezembro É... Eu fui banido do GTA do nada Tá? Banido do GTA do nada Falou que eu tava usando um hack pra poder matar pessoas e tal É... Eu tava andando de vizinho em sessão Eu sei que eu... Coisa que eu nem sei fazer Aí... Que aconteceu, velho É... Pegou Pegou e... E baniram por 30 dias, né? Eu não tentei entrar em contato Entrei em contato até com eles Me responderam É... Voltei a falar com eles e tal E responderam mais grosso ainda Falaram que... Não adiantava eu ficar... Mandando mensagem pra eles Entendeu? Que... O negócio tava sendo avaliado E... Se... Fosse alguma coisa Eles entravam em contato Então beleza, né? Eu deixei, esperei Vou esperar os 30 dias E tal Assim, vou esperar os 30 dias de boa, né? Pra ver que que vai dar Esperei os 30 dias Aí... Desbaniram minha conta Fui lá e entrei Tá, galera? Entrei Aí, com defen, cara Baniram... É... Excluíram meu... Meu personagem Entendeu? Tipo assim Tinha mais de anos Que eu tinha com esse personagem Nunca cheguei nem em level 100 É level 50 No máximo Que eu tava lá Como é que eu usava hack Com uma coisa dessa E falar que eu... Tipo assim Eu fiquei muito contariado, né? Com a Rockstar Eu olhei muito nos fóruns E não foi só eu Que fui bonito injustamente Foi várias pessoas Nesse dia, tá? Cara, eu fiquei muito assim Contariado e tal Tipo assim Eu tava fazendo Jogando bastante Pra poder Tá conseguindo dinheiro Pra que saiu a DLC Né? E eu tava jogando pra caramba Assim Pra poder juntar dinheiro Pra aquela DLC Pra ver que a gente conseguiu Pelo menos Comprar o golpão ali E conseguir fazer As missões Pra gente juntar os dinheiros Entendeu? Porque aí conforme O decorrer do tempo A gente conseguia Comprar os carros Assim Aos poucos Né? Cara Eu fiquei muito contariado Isso aí Foi foda Fiquei muito chuteado Eu desinstalei O GTA Do computador Instalei de novo Né? Em últimos dias Eu desinstalei de novo Demorou uns 4 dias Porque Aqui Você dá pra ver Que eu tô Tá chovindo pra caramba Aqui onde eu moro Tá galera E tipo Quando chove Cara A internet fica muito ruim Porque a internet via rádio Como vocês sabem E Demorou uns 4 4 dias e pouco Pra poder baixar o GTA De novo Né? Aí pegou E beleza Tá instalado Eu não sei como eu vou fazer Eu queria que vocês Me falasse Se vocês querem Uma série de GTA online Começando do zero Tá? A gente Se vão Acompanhando aí O decorrer do tempo Que que é Dá pra gente fazer Aí Gosto muito de GTA Curto pra caramba GTA Né galera Uma coisa que eu Gosto muito E queria ver com vocês Se vocês realmente Querem aí O GTA Do zero Tá galera A gente começar do zero Algumas coisas aqui Que a gente vai fazer Ah Queria mostrar pra vocês Agora a gente Estamos aqui agora Com novos dinos No setup Galera Deixa eu mostrar aqui Pra vocês Vamos começar pelo primeiro Aqui Como vocês podem ter visto Aí Né Na imagem Olha isso aqui Na thumb Olha isso aqui Isso aqui é um Estegossauro Tá galera Olha isso aqui Eu ganhei De aniversário Tá galera Aniversário foi de dia Dezenove Quero muito agradecer A todos vocês Que foram lá Me deram O parabéns Lá no face Tá galera Muito obrigado Mesmo Galera Encheu o whatsapp De parabéns Lá no grupo Que a gente tem No whatsapp Muito obrigado Mesmo A todos vocês Galera Que Sempre dão aquele carinho E É Coisa linda Se vê Tá galera Olha isso aqui Esse aqui é um Estegossauro Que lindo Olha essas listas E eu sou muito Apaixonado Por dinossauros Eu sou muito Apaixonado Por dinossauros Temos aqui O estego Agora aqui Galera Temos um Trike Bolado Olha isso aqui Olha a cor Desse trike Aqui Olha isso Aqui Olha isso Olha a carona Desse feroz Coisa de louco Mano Olha aqui Pro baixo Dele Aqui Louco Pra caramba Né velho Vamos ver Aqui Estamos de Lopossauro Aqui A gente já Tem um É esse aqui Galera Só que Esse aqui É mais diferenciado Ele parece Um lagartixinho Mesmo Mais menorzinho Esse aqui Já é mais Robustozinho Mais gordinho Tá ligado Esse aqui Parece Esse aqui Lembra muito Espinossauro Né velho Mas não é Espinossauro Espinossauro Não é assim Tá É muito maior Que esse aqui O Espinossauro Que a gente viu O que eu quero Tá logo Vai estar entrando No setup Também Esse Espinossauro Não sei se dá Dando pra vocês Vê Deixa eu Se a gente faz Assim Olha aí Galera Coisa de louco Velho Lindo pra caramba Né velho Deixa eu guardar ele Aqui Assim Né O Raptor Vocês já viram Né Naquele primeiro Vlogzinho Que a gente fez Deixa eu ver Aqui Ah velho Olha Esse aqui Parece muito Com o Brachiosauro Lá do Dini Storms E muito com o Brontossauro Olha esse aqui Esse aqui tem Muita cara Do Brachiosauro Tá vendo aqui Tem muita cara Velho Olha isso Velho O pescoço dele É gigante Olha isso aqui Mano Olha isso aqui Velho Olha o tamanho Desse 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 camaradinho Aqui Olha isso aqui Meu Deus Quase Ó Caramba Muito grande Velho E ele Não podia faltar Né velho Não podia faltar Nossa T-Rex Mano Olha isso aqui Cara Que coisa linda Velho Eu sou muito apaixonado Por dinossauro Galera Olha isso Cara Eu quero ter vários Velho Cara Eu vou fazer uma coleção A gente vai montar Um negócio aqui atrás Né Bem bacana Agora que eu tô Com mais tempo E tal Né galera Olha isso Velho Olha Nossa Toda vez eu erro A câmera não dá pra focar Com Cão de webcam Tá galera Ela não é muito de focar E tal Ela foca assim Mais de longe Como vocês podem ver Tá vendo Que coisa linda Mano O ver já fica Muito negoçado Olha aqui Olha que coisa Linda de se ver Velho Caramba Muito lindo Ficou muito da hora Mas eu É Muito bacana Espero que vocês tenham gostado Né galera Dessas novas inquisições Aqui Dos nossos Novos dinos Eu amei Fica aqui Sempre do meu lado Quando eu tenho meu PC Aqui E fica aqui Sempre do meu lado Tá galera É Uma das coisas Que a gente pode Tá falando Aqui Galera Sobre o canal É Seguinte Eu quero voltar Algumas séries E tal Tá O Rush Galera Muita gente Tá me pedindo Eu quero muito Jogar um Rush E vi que Tá umas coisas Assim Muito mudada Tal Como se eu for Falei do negócio Do arc O arc Mods Eu não vou fazer Cara Porque tipo assim Eu curto mais Jogar o arc Normal Sem mortes Tá E Se um dia A galera Animar Se a gente Pegar todo mundo E entrar A gente pode ver Entrar no servidor E bater Aquela jogatina Bem bacana Agora o Rush Saiu muita coisa Nova E Tá muito bacana De jogar Eu joguei Lá uns dias Mal Sun Vila Galerinha Lá E Tá gostoso Eu curti O gráfico Tá totalmente Diferente Tá bonito O Rush Pra caramba Né Pokémon Revelation É uma série De MMO Que eu curti Pra caramba Trazer Eu parei Por causa Do Falta de tempo Também A gente pode A gente vai Tá fazendo Eu tô querendo Muito voltar É Com essa série Pixelmon Pixelmon O que acontece Pixelmon Eu quero saber De vocês Se vocês Estão curtindo Ou não É Pra mim Ver se a gente Continua trazendo Ou não Tá É Vamos lá Overwatch Overwatch É uma coisa Que a gente vai Trazer sempre No canal Vou ver Se a gente Consegue Trazer Ele diário Quero ver Nem sempre Tá a galera Jogando E tal Né galera Aí Fica um pouco Complicado A gente jogar Overwatch Sozinho Porque No nível Que a gente Tá ali É Acha muito Troll Cara Tem muito Cara No Overwatch Troll Que entra Pra zoar Mesmo O competitivo Da galera E fica Um pouco Complicado O mais gostoso É você jogar Com a galera Que dá Pra você Evoluir Bem Todo mundo Pega Aqueles especialistas Que você Você joga Né galera Ultimamente No Overwatch Eu jogo Mais de Hater Em heart Né Junkraft Soldado Zeniata Tá Jogo de Lúcio Também Roadhog É um Que eu Estou Curtindo demais Pra jogar E Estou Querendo Jogar Muito Com ele Porque Ele Vai Vem Uma Atualização Vai Ficar Um Pouco Mais Diferente Né Mas É Um Negócio Muito Bacana Que eu Quero Estar Jogando E Tem Outros Vários Jogos Que a GENTE Pode Estar Trazendo Para o Canal Também Dino Storms Vai Ser Frequentemente No Canal Tem Muita Coisa Pra A Gente Vê E Não Vai Sair Nunca Tá Galera Então É É Isso Onde A Galera Muito Obrigado E A Todos Falou E Até O Próximo Vídeo Próximo Próximo Próximo